Pessoal, Aleluia, 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 Jesus, a quem são eles? Aleluia, Aleluia! Pude só! O fim de conversão, o pasto é Jesus A cena é real O cenário mudou O perigo O preço que eu escrevi A partir do cenário Quando o preço que eu me perdi O mundo vai se ver No curso da vida de mim A partir do cenário Quando o preço que eu me perdi Quando o preço que eu me perdi O que o preço que eu me perdi O que o preço que eu me perdi Já era imaginável Quem pode realizar Voltar para os pilares Só pesquisa me doer Meu Deus gustou Nova século no mar Vindo dizer que eu uso A vida é que o mais O que o custo que eu me perdi Loquíssimo e o Conference O tanto divimposo A gente só não despegue Pura pra tentar Lame nunca inchando Música É poderoso, é poderoso, é poderoso. É poderoso, é poderoso, é poderoso. Eu não disse que o mundo era só que era o Senhor Esse é meu Deus, eu não tinha Ele é o meu Deus Meu papai, eu não disse a de novo Nessa história, pra mim, na época Meu Deus, eu não foi O meu Deus, eu não sei se mora Nós vamos lheormir, nós vamos amir, nós vamos lhe sentirem a questão, Deus é tão forte, mas tem o que se deve a cruzar, Não há por conta de largar, mas você vai voar oages, Deus é tão fácil, não tem resolva-me, Deus é tão feliz, Deus é tão feliz, Parece impossível que é bom para todos eles, Deus é tão difícil, A próxima hora, que me esqueça de levar Pra você, você, as lágrimas, te acercer meus gostos Minha vida, o seu pai, surgiu meu pé Bem-vindo, você pode, pra você, eu não vou E eu não aguento, meu amigo, eu não aguento E a luz de regrima o mundo é prazer E se não te repasse, caralho e ação E a paz é o que me faz, é o que me faz Se não me envergonha, não me envergonha, não me envergonha E ação, o povo é o que se alimenta Não me envergonha, não me envergonha E a luz de regrima, não me envergonha É fantástico, ele é sendo natural, é incrível, ele é o principal, ele é o principal, ele é o principal, ele é do assassino É fantástico, ele é o principal, o amor de Deus que eu amo, só ele é o seu, ele é o seu Ele é partível, ele é o meu Deus O filho desse filho me parecia ser a cruz Depois de um deputado, ele lutar pelo Jesus Ele assistia a cena que o homem dizia da cruz Mas a única sentia, ele é o seu sucesso Mas a única sentia, ele é o seu sucesso É fantástico, é solidariedade Ele é o meu Deus 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 Ele é sensacional Ele é o meu Deus 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 E aí